Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Vamos pra mais um assunto, dessa vez um assunto que, desde que o Allianz é Allianz, tem rondado por aí. O Palmeiras e a WTorre foram obrigados a indenizar dois torcedores do Bahia que assistiram Palmeiras e Bahia em 2019 e moveram uma ação contra o Palmeiras e contra a WTorre por conta daquela tela do setor de visitante. Isso já tinha acontecido com outros torcedores que fizeram também ações contra o Palmeiras, contra a WTorre e o Palmeiras tinha vencido ações semelhantes a essa. Mas dessa vez o Palmeiras foi obrigado aqui pela segunda turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia. Palmeiras e a WTorre tentaram reverter esse fato com recursos, mas todos foram negados. Ou seja, o Palmeiras vai ter que pagar o valor de R$110,00, que era o preço dos ingressos, o preço dos torcedores, além de R$2.000,00 pra cada um por conta dos danos morais. Então vai ficar em R$4.220,00 o prejuízo que o Palmeiras vai ter, o que na boa é dinheiro de pinga pra um clube como o Palmeiras. Mas cara, a parada é a discussão sobre essa tela, porque o Palmeiras disse que a rede foi colocada por recomendação da polícia militar pra dar mais segurança aos torcedores. Porque pra você que nunca foi no Allianz, o setor do visitante, ele fica em cima, no anel superior, em cima do Golsul. No anel superior, então estão aqui os torcedores do Golsul, é um anel pra cima mais ou menos naquela direção ali, pra trás, em cima. Então tem uma tela que é pra proteger, pra que a torcida adversária não taque nada na torcida do Palmeiras. Mas é uma situação muito complicada, porque o Palmeiras alega que foi a polícia que pediu pra instalar, pra ter mais segurança pros torcedores. Mas também, se você já viu imagens da tela, é uma merda, realmente é uma merda. Eu já ouvi um papo de que tem só um horário, dependendo dos jogos à tarde, mais no fim da tarde, que a tela, por conta da luz, o sol indo embora e a noite chegando, que ali, numa janela de horário determinada, a visibilidade fica prejudicada. No resto do jogo, não, porque é uma tela lá que, enfim, não é uma tela comum, então ela não prejudica tanto a visibilidade. Mas das fotos que eu já vi, não sei, eu sempre achei meio ruim aquela tela na frente. Eu acho que atrapalha. Nunca estive no setor visitante. Seria até uma pauta legal pra trazer, assistir um jogo no Allianz como visitante, pra ver como é a visão e se ela é prejudicada por essa tela ou não. Mas, enfim, isso aí é um assunto que sempre rendeu pano pra manga. E eu acho que se eu fosse um torcedor visitante num estádio que tivesse uma tela na minha frente, eu acho que eu ia ficar meio pistola também. Mas, enfim, nesse caso específico desses dois torcedores do Bahia, o Palmeiras foi obrigado, vai ser obrigado, né, Palmeiras e WTorre a indenizarem esses torcedores. A WTorre tirou o dela da reta, falou que não se responsabiliza pela administração do Allianz em dias de jogos. O Palmeiras vai ter que arcar com esse pequeno prejuízo, mas isso abre precedentes pra novas reclamações e pra uma discussão do que fazer em relação a essa tela. Inclusive, você que assiste aqui o canal e por acaso já esteve nesse setor de visitantes, eu sei que tem muitos torcedores que não são palmeirenses, relata aqui a tua experiência, mas na boa sim, na sinceridade, quero muito saber. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!